E aí, rapaziada, agora vamos anunciar esse ranqueado com a roupa do primeiro passe, como vocês podem ver aí, ó. E é isso, vamos amassar. Vamos jogar os caras pra fazer 3x0, depois vamos virar pra 4x3. Vamos fingir que a internet ruim, bugada ruim. Ai, meu Deus do céu, a internet tá muito ruim, não consigo me mexer. E é isso, vamos, vamos sorpreender o inimigo. Tô mais uma vez aí com os meus inscritinhos lindos, maravilhosos, né, que eu chamei eles lá no Instagram. Eles tão aí e vamos que vamos, vamos. Olha que é massa, rapaziada. Meus inscritos lindos aí, ó. É nóis, bora jantar aqui. Paradinho, paradinho, rapaziada. Não compra nada, não. O primeiro round, ele vai ser mais cauteloso. Eles vão ficar meia hora procurando até ele ver que nós tá aqui realmente, tá ligado? Tá vindo um, tá vindo um. Ele vai vir, ó. Lembra de curar, hein, rapaziada. Que isso, que isso? Que isso, é muito bom? Só tiro na cara? Esse cara é muito bonzinho, rapaziada. Não dá, não dá. É meio bom, é meio bom. Junta aqui no PH, rapaziada. Boa, eu vou curar vocês. Boa, só boa, só boa. E aí, rapaziada, vocês tão preparados para morrer? Cadê? Vamos vir de retão, não? Vamos vir boladão retão, não? Ih, tá vindo, hein? Eita, Jesus. Caralho, ativeu o Cristiano sem querer, mano. Pura, fuga, 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 fuga. Eita, pô, mano. Os caras não querem saber de conversar, não, mano. Que isso, cara? Olha, mano. Eu não quero nem mandar, mano. Não tô entendendo o que esses caras tão querendo, cara. Não é possível. Esses caras tão falando de granada. É, mano. Tá bom, tá bom. Tá, ó. Esses caras parecem ser pro play, então. Bora jogar sério, rapaziada. Bora, então. Eu acho que dessa aqui eu vou jogar de up, não. Eu acho que eu vou jogar de baú, baú. O que vocês acham? Vai acabar dando merda, hein? Se eu não jogar de up, hein? Não sei. É, joga de up. Eu acho que eu vou ser o primeiro a morrer agora, hein? Chamo teu vulgo, malvadão. Ih, vai ser eu não, hein? Ih, vai ser eu. Se prepara pra me curar aí. Eita. Eita, não fui eu, não. É o Sonic. É muito bom, mano. É só tiro na cara. Bora, bora. Chegou a hora, rapaziada. Chegou a hora, tropinha. E aí, rapaz, é a Adinha. Finalmente postamos vídeo na nossa casa de vlog, tá? Na nossa casinha aqui. A gente mostrou tudo. Mostrou o carro com o condomínio. Aconteceu um bagulho muito louco lá. Vocês tem que ir lá ver o vídeo. Aconteceu uma coisa que a gente ficou muito triste, cara. Isso era até agora. Mas, você tem que ver. Ficou muito louco, mano. Vai lá, se inscreve. Mano, compartilha o vídeo que vocês vão amar. Manda pro teu amigo e é isso, meu parceiro. Ó, tem um negócio bom pra você lá, hein? Isso aí lá. Tá? No primeiro link fixado ou na descrição. Tamo junto. Adê. Vou fazer granada na escada. Vou jogar de duas Alpes mesmo, senão vai dar ruim. Gastei meu dinheiro todo nas duas Alpes. Não pode perder essa não, hein? Não, senão vai perder. Joga cadenciado, não ruxa. Bal balzão na cara deles. Vai dando a cara onde é que eles estão. Ó, tem um subindo a escada aqui. Subiu um. Ih, rapaz. Vai se não, rapaz. Boa, boa. Cura o amigo, cura o amigo. Deita aí um, deita aí um aqui, deita aí um aqui. Tem cota. Tem cota em mim. São 150 nas costas. 150 nas costas aí, ó. Ele tá um tiro, rapaz. Ele tá um tiro, pô. Ele tá um tiro, ele tá um tiro. Quebra, quebra, quebra aqui. Deixa ele curar, não. Não, não, não. Granada. Pronto, morre. Meu Deus, esse time é muito bom. Muito bonzinho, tem como não. Bora, é a lenda. É a esfera. Ó, nosso mapa, hein? Nosso mapa, hein? Ih, é de você. Não é meu, não. Eu não gosto desse mapa, não. Eu também não gosto. Esse mapa aqui é horrível. Por causa da skin, tropa. Ah, é da Sakura, né? Ah, verdade. Faz sentido. Verdade, é verdade. Ah, é da Skull, hein, rapaziada. Fica só no cover, rapaziada. Meu Deus do céu. Deitei um lá. Boa. Já dá pra finalizar? Dá, não. Pegou o cover. Tá roxando aqui. Cadê? Aonde, aonde? Roxou o Ghost. Roxou comigo. Então vamos. Ghost, né? Vai no Ghost. Ajuda o Ghost. Tô chegando. Ah, mano. Caralho, mano. Deitei um, o outro me deu uma na cara. Boa, finaliza esse Skull aí. Já tirei o CS7 aqui pra nós, pra nós não morrer. É isso. Chegou aí? Chegou aí? Não, chegou não. Ai, gelo. Cadê os outros? Eles nem vieram, mano. Se eles viessem, eu tava lascado, hein. Tá, mano. Eita. Eita. Focou 150, boa. Deu o B, deu o B, deu o B. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá naquela casa, ó. Rapaz, o que é ele? Tá botando só o cara. Não quer morrer não, ele. Bora, bora. Tô indo, tô indo com vocês. Amassa, pega esse cúcio. Ai, meu tiro não saiu. Ai, passou direto. Vai, vai, todo mundo. Juntinho, juntinho. Ai. Toma. É isso, pai. Eles vão querer pegar a Alpen. Esse ali é meio bonzinho, tá? Não, aquele cara de... Como é que é o nome? Com aquela roupa de um ninja, tá ligado? Ele é bonzinho também, tá? Ele deu 3K para o menino aí, pi. Ó, pegaram a Alpen, pegaram a Alpen. Não dá cara não aberta, hein. Não dá mole. Agora vai ser mais difícil. Essa daqui vai ser a partida mais difícil, hein, rapaziada. Ó, vamos que vamos. Dá um pezinho aqui, dá um pezinho aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Dá um pezinho, fica parado aqui. Juntinho, já tá aqui. Já passou, passou. Ó, veio direita, veio um direita. Vamos ser 50. Boa. Vai, tá lá. Ó, vou botar no pezinho dele. Sacar o gelo, sacar o gelo. Marca aí, marca aí, trapé. Tô marcando direita. Deixa eu marcar esse ladinho aqui para ver. Dá para tu avançar por aí não, goste? Dá não. Não avança não, não avança não, relaxa. Tem uma na caixinha lá dele, aquele solinho. Cadê? Tem como eu pegar de Alpen? Não, ele não tá botando mais a cara. Eles tão com medo, tão com medo. Não, calma. Calma, não precisa avançar não, relaxa. Ah, tem um ali, ó. Vou dar na cara dele. Ai, ai. Calma aí, calma aí. Não pega não, é? Marca aí, deixa eles ruxar por trás não, hein? Vem comigo, vem comigo. Ah, vai se fuder a granada. Que granada é essa, meu querido? É, é assim. Ah, valeu, capa. Boa, boa. Amassa, olha pra dentro agora. Vai vir por dentro, vai vir por dentro. Eita, caralho, minha granada. Boa, boa, relaxa. Deu, dei capa não. Vai junto, vai junto. Entra aí. Bora, bora, bora juntinho, bora juntinho. Boa. Boa, é isso. Agora eles tão sem dinheiro nenhum, mano. É primeiro passe, né, vida. Agora eles tão duro, tão duro, sem dinheiro. Tão pobretão, tá ligado? Tô com 6k aqui, meu pico. Que isso? Já compra tudo que tem que comprar aí, meu querido. Tô com a grana, tô com a grana. Tu tá forte no malote aí, negão. Tô mesmo. Alguém quer alguma coisa? Eu vou comprar uma mini easy, pô. Tô com a mini easy, pô. Min easyzinha, pô. Vou marcar ali daqui, ó. Cuidado aí, cuidado aí, rapaziada. Pegar eles bonitinhos aqui agora. Olha lá. Toma o C50. Toma o C50, nós dois lá. Deve pegar. Boa, 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 boa. Tá de alto, pila. C50 aí, os caras que tão subindo aí. Toma o C50, os caras que tão subindo aí. Toma o 49, vem a granada. O Dara com o cara lá de trás, tá de alto, pila. Deitei o cara lá. Boa. Quebra o G1 lá, já. Toma um peitão. Boa, boa. Na USP, na USP, na USP, rapaziada. Vai, 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 vai. Fica bonito, fica bonito, na USP. Eu vou comprar minha arma também aqui. Vai, G1, G1, boa. Já era, rapaz. É isso, vida. A lenda, a esfera. É. Isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve, compartilha. É o Zomi. É o Zomi do primeiro passe. Tamo junto. Nois. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri